E, manos, o NFT que eu vim falar pra vocês no vídeo de hoje, eu vou estar sorteando um dele de graça pra vocês. Se você quiser ganhar um NFT desse de graça, pra você entender o valor que ele tem, assiste o vídeo. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, fazer um comentário e pronto. Já tá participando, a coisa mais fácil do mundo, você pode ganhar um NFT da CGC totalmente grátis, fechou? Vamos lá pro vídeo. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim contar pra vocês uma história de investimento que eu fiz há algum tempo atrás, já fazem uns 5 meses. E eu tive um lucro, tipo, absurdo em um NFT. Foi, tipo, um lucro absurdo, absurdo, absurdo mesmo, num período de 3 meses de valorização. Hoje eu vou mostrar isso pra vocês e eu vou mostrar também pra vocês um projeto que eu entrei novo. Lembrando que nada é uma dica de investimento, mas eu tô entrando nesse projeto, eu tô vendo potencial nesse projeto e o melhor é o whitelist. Vocês sabem que quando você compra algo em whitelist, se você conseguir ganhar whitelist, muito improvável que esse item valha menos do que você pagou. Então, tipo, a possível valorização é muito superior à valorização que eu tive no caso. E, mano, se você gosta desses vídeos aqui no canal, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, guys, o site que eu uso pra comprar as minhas NFTs é a OpenSea, acho que de marketplace de NFT, não tem melhor. Lembrando que aqui não é jogo NFT, é tipo arte NFT, tá vendo? Tipo, exemplo, essa imagem de cavalo. Isso aqui é, eu não sei se é, eu não sei se é. Mas isso aqui pode ser um NFT, aí você vai e compra esse NFT, essa imagem é sua. E a valorização dela, se ela começar a valorizar, se tiver muita gente querendo comprar essa imagem, é grotesca. Velho, como, por exemplo, essa NFT, com certeza você já deve ter visto essa NFT em algum lugar, que é a Bored Apple Eat Club. Eu não sei falar muito bem, é, mas é Bored Apple Eat Club. Esses são esses macacos aqui, né? Macaquinhos, pá. Mano, muitos famosos têm essa NFT. Mano, só pra vocês terem uma noção de alguns famosos que têm essa NFT. NBA, NFL, NFL, NBA, 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 NFL, NFL, NBA. Velho, muita gente, mano. Olha só, a galera do entretenimento e business, né? É, tem aqui, ó, Eminem. Velho, tem muita gente conhecida. Post Malone, Marshmallow, Logan Paul. Eu acho que essa NFT é uma das mais famosas que tem. É, o valor dela, só pra vocês terem uma noção aqui, ó, 180 mil dólares foi o valor pago. Então, tipo, é muito cara essa NFT, muito cara. Tem um cara, mano, tem um cara que eu gosto muito, que é o Akari, jogador de pôquer. Olha só a foto do Instagram dele. Sim, ele tem essa NFT também. Então, só pra vocês terem uma noção na proporção que pode, sim, chegar um NFT. Tipo, isso aqui vale milhares e milhares, milhões de reais. Sim, milhões de reais. O meu caso não foi de milhões, mas foi uma boa grana. Mano, eu comprei o Doge Pound por 2.500 dólares. Tá aqui, 0.8 Ethereum, tá vendo? Eu tendo o Doge Pound, eu ganhei o Doge Pound Puppy, que é o bebê do Doge Pound. Então, veio de graça. Veio de graça o cachorrinho, já que eu tinha o Doge Pound. Lembrando que eu já comprei o Doge Pound em um preço mais caro, tá ligado? Eu já comprei o Doge Pound em um preço um tanto quanto mais carinho. Pra vocês terem uma noção, ele começou a ser comercializado mais ou menos a 0.07 Ethereum, tá ligado? 0.4 e foi subindo. Eu comprei quando ele tava valendo 0.7. Então, foi mais ou menos por aqui, ó. Eu comprei ele e ele já tava carinho, 0.7 Ethereum. Então, tipo, teve gente que comprou 0.07 e lucrou mais ainda do que eu. E, manos, eu vendi esse meu Doge Pound, eu listei ele por alguns preços, mas fui diminuindo o preço pra tentar vender mais rápido. E eu vendi o Doge Pupp, que eu ganhei de graça, por 1.100 dólares. E vendi o Doge Pound por 8.500 dólares. Então, foi mais ou menos 9.600 dólares, sendo que eu investi 2.500. 9.600 dólares. Lembrando, isso daqui já é sem a taxa, tá? Sem a taxa. Já está embutido a taxa nesse valor que eu tô mostrando pra vocês. Mano, eu lucrei aproximadamente... Eu vendi, retirei aproximadamente 54 mil reais. Sendo que o meu investimento foi de... 2.500, vamos colocar 2.500, vai, 2.500. O meu investimento foi de mais ou menos 14 mil reais e eu vendi por 54 mil reais. Foi muita grana que eu ganhei com uma NFT que eu deixei parada aqui. Eu simplesmente comprei esse NFT por 2.500 há 5 meses atrás, no dia 15 de agosto. E eu vendi essa NFT no dia 11 de novembro. Então, eu deixei de agosto até novembro parado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Maravilha, maravilha, maravilha. 55 mil reais é grana, hein? É, mês passado eu fiquei sabendo de um projeto que eu acho que vai estourar muito. E esse projeto, eu não participei nem de whitelist. Eu demonstrei tanto interesse nesse projeto que eu entrei e consegui comprar 3 NFTs dessa sem nem ter whitelist. Eu já comprei. Tá aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Tybergirls Coffee. Eu comprei 3 NFTs. E eu fiquei pensando, mano, será que vale a pena? Será que não vale? Eu falei, ah, mano, quer saber? Comprei. Comprei. Tá aqui. No meu caso, eu mintei essas 3 NFTs. Tá aqui, ó. Minded. Tá vendo? Minded. E aí você me pergunta, Paulão, se esse negócio não tá dando pra comprar, como é que eu faço pra ter um? Agora que eu vou te mostrar. Tá rolando uma whitelist, que faltam 10 dias pra acabar. Essa whitelist vai dar acesso para 250 pessoas comprarem a preço de... O mesmo preço que eu paguei. Eu paguei 0,045 Ethereum por NFT. Ok? 0,045 Ethereum. 0,045 Ethereum dá aproximadamente 500 reais. Eu paguei mais ou menos 1.600. Com a taxa, eu paguei 1.700 reais nas 3 NFTs que eu tenho. Eu não garanto nenhuma valorização. É aquele famoso risco. Eu coloquei 1.600 reais. Pode ser que não volte essa grana. Mas é muito improvável essa grana não voltar. E aí eu falei, ah mano, eu já tô com uma certa experiência no mundo de NFT. Já tô tipo assim, pô... A partir do momento que eu faço um negócio que me deu muito dinheiro, eu já posso falar que eu posso, né? Que eu tenho uma certa experiência. Eu comprei direto com os devs, essas 3 NFTs. Eu comprei há 18 dias atrás. 18 dias atrás. E agora tem a whitelist aqui pra se vocês quiserem participar. Essa whitelist é grátis. Você somente precisa fazer esse espaço aqui. Como eu já tenho 3 NFTs, eu vou deixar vocês aí participarem. Não vou nem participar. Só vai. Só participa. O link dessa whitelist tá aí na descrição. Esse daqui é o site da Cyber Girls Coffee. Caso vocês queiram saber mais sobre, o link desse site também vai estar aí na descrição, tá bom? O número total de NFTs vai ser 10 mil NFTs, mais 10 NFTs que serão exclusivas. Então, 10 mil e 10 NFTs no total. A Press Sale de cada NFT vai ser de 0.045. E o início da venda pública vai ser de 0.07. Então, já vai ter uma valorização ali de aproximadamente 0.025 Ethereum. Só de você ter comprado pela whitelist, caso você ganhe. E tem aqui também o Smart Contract. No caso, é um contrato inteligente, onde você comprou, você já recebe automaticamente o dev e não precisa mandar pra você. Aí, Saulão, legal. Como é que funciona pra eu entrar na OpenSea e tal? Mano, você tem que ter a Metamask. Acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo já sabem da Metamask. Só que você não vai usar a Smart Chain. Você vai usar a rede principal da Metamask, que seria a rede de Ethereum. Você vai usar, então, essa rede da Ethereum pra fazer o login e fazer as transações. E você consegue jogar, por exemplo, o dinheiro da Binance em Ethereum pra essa carteira Ethereum aqui. A taxinha não é muito agradável. Mas você paga um pouquinho de taxa ali. Mas nada muito exorbitante, não. Então, guys, basicamente é isso. Aqui é o Cyber Girls Coffee. As redes sociais deles vão estar aí na descrição. O link do site vai estar aí na descrição. E o link da whitelist, principalmente, também vai estar aí na descrição. Vale muito a pena vocês pegarem essa whitelist pra ter aquele lucrozinho absurdo no final das contas. Imagine o mundo onde o Cyber Girl Coffee bate o preço de doge pound, velho. Seria a coisa mais linda do mundo. Infelizmente, não dá pra saber se vai ou não. Mas eu não quero estar distante se caso aconteça. Eu quero estar dentro do projeto. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E, mano, vou fazer um bagulhinho aqui só pra quem tá até o final do vídeo. Eu vou sortear um Cyber Girl Coffee. Uma NFT. Eu acabei de decidir isso de última hora. Eu comprei três. Um deles eu vou sortear pra vocês. Já, mano, vale 600 reais a preço de pré-venda. Se essa porra valorizar, você estourou. Pra você participar do sorteio de um Cyber Girl Coffee, você precisa deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e fazer um comentário. Pronto, tá participando. E você vai ter aí, talvez, o seu primeiro NFT, caso você nunca tenha comprado. Fechou? É isso. Muito fácil. E tamo junto. Eu vou do Nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, Nens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.